Samba maioral, o dia que você se meteu antes de chegar na roda se me pôr Na responsabilidade de tocar o seu poder, na responsabilidade que você vai ter sequeiro É que você fazer o meu erro, por isso chega a hora, essa roda começar Samba maioral, o dia que você se meteu antes de chegar na roda se me pôr Então já é ela, o cara é a música É assim que é, bando a cabeça e o peito do pé, Samba maioral, o dia que você se meteu antes de chegar Samba maioral, o dia que você se meteu antes de chegar na roda se me pôr É a responsabilidade de tocar o seu poder, na responsabilidade que você vai ter sequeiro Samba maioral, o dia que você se meteu antes de chegar na roda se me pôr Por isso chega a hora, essa roda começar Samba maioral, o dia que você se meteu antes de chegar na roda se me pôr É da quezada É da quezada Na mesa do skate no pé Samba na nossa senhora partada É pra guerra pra trás É pra guerra pra trás É pra guerra pra trás Eu vou te dar uma doceira